. 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 E aí E aí R.F.Costo Jockey e M.I.O. Arteman, o treinador. Criação e propriedade do Aras Portofino, um filho de One Famous Higon, em Gather the Roses por Mr. Iopener. Vai, Portofino, vai! Jônatas Dantas, muito bem acompanhado, do senhor vereador João Donizete Silvestre, ainda respeitando o distanciamento por conta do Covid-19. Nós não vamos fazer a entrevista. João, parabéns, viu? Vereador aqui da cidade de Solocaba, mais precisamente na região do Cajuru, região que realmente precisa da atenção do poder público. Parabéns, viu, João?